Este é o décimo terceiro vídeo de uma série de vídeos sobre os 15 erros financeiros mais comuns que as pequenas empresas cometem e como evitá-los. A falta de gestão financeira em pequenas empresas pode ser prejudicial por várias razões. Pode levar a problemas de fluxo de caixa, dificuldades em cumprir compromissos financeiros, dificuldade em tomar decisões estratégicas e até mesmo a falência. Elaborei essa série de vídeos para ajudar você, empreendedor, a ter mais sucesso financeiro nos seus negócios, saindo de uma situação de endividamento para conseguir ver o lucro no final do mês e depois conseguir fazer sua empresa crescer. Então vamos lá. Erro número 13. Não selecionar fornecedores confiáveis. Selecionar fornecedores confiáveis é essencial para garantir que os produtos e serviços sejam entregues a tempo e com qualidade. No entanto, muitas empresas cometem o erro de não selecionar fornecedores cuidadosamente, que pode levar a problemas de entrega, qualidade e custo. A falta de fornecedores confiáveis pode ser prejudicial para a empresa, pois pode levar a atrasos na entrega de produtos e serviços, problemas de qualidade e problemas para garantir a disponibilidade de matéria-primas e insumos. Além disso, sem fornecedores confiáveis, a empresa pode enfrentar dificuldades para atender às necessidades de seus clientes e pode sofrer prejuízos financeiros. Existem alguns benefícios em selecionar fornecedores confiáveis. Entre eles estão entrega pontual. Um dos principais benefícios de selecionar fornecedores confiáveis é que eles garantem entregas pontuais de produtos e serviços. Isso ajuda a garantir que a empresa possa atender às necessidades de seus clientes e evita atrasos e problemas de produção. Qualidade. Fornecedores confiáveis também garante que os produtos e serviços sejam de alta qualidade, o que ajuda a garantir a satisfação dos clientes e a imagem positiva da empresa. Preços competitivos. Fornecedores confiáveis também tendem a oferecer preços competitivos, o que ajuda a garantir que a empresa possa manter seus custos baixos e oferecer preços competitivos aos seus clientes. Estabilidade de suprimentos. Por fim, selecionar fornecedores confiáveis garante a estabilidade de suprimentos, o que ajuda a garantir que a empresa possa atender as necessidades de seus clientes e evitar problemas de escassez de matérias-primas e insumos. Isso é importante para garantir a continuidade da operação da empresa e evitar interrupções no fornecimento de produtos e serviços. Muita atenção às questões éticas envolvendo a seleção de fornecedores. A ética é fundamental na seleção de fornecedores e compra de mercadorias, pois é responsável por garantir que as decisões sejam tomadas de forma justa e correta, evitando problemas legais e financeiros para a empresa no futuro. Seguir princípios éticos na escolha de fornecedores e na compra de mercadorias ajuda a garantir que a empresa cumpra as leis e regulamentos, evitando multas e outras sanções legais. Uma das principais questões éticas na seleção de fornecedores é a prática de suborno e corrupção. Aceitar ou oferecer subornos para obter contratos comerciais é ilegal e pode levar a sérias consequências legais para a empresa. Além disso, isso pode prejudicar a reputação da empresa e afetar negativamente suas relações com clientes e outros parceiros. Outra questão ética importante é a escolha de fornecedores que pratiquem boas práticas de trabalho e ambientais. Selecionar fornecedores que não cumprem as leis trabalhistas ou ambientais pode levar a problemas legais e de imagem para a empresa. Além disso, é importante garantir que os fornecedores não sejam envolvidos em práticas de trabalho escravo ou outras violações dos direitos humanos. Por fim, é importante garantir a transparência e equidade na seleção de fornecedores e compra de mercadorias. Isso inclui evitar conflitos de interesses e garantir que todos os fornecedores tenham oportunidade de competir de forma justa pelos contratos comerciais. Logo, seguir princípios éticos na seleção de fornecedores e compra de mercadorias é crucial para evitar problemas legais e financeiros para a empresa no futuro. Além disso, é importante manter uma boa reputação e garantir que a empresa esteja sempre cumprindo as leis e regulamentos. Em resumo, selecionar fornecedores confiáveis é essencial para garantir que a empresa possa entregar produtos e serviços de alta qualidade e atento. Isso ajuda a garantir a satisfação dos clientes, manter custos baixos e garantir estabilidade de suprimentos. É importante lembrar que a seleção de fornecedores deve ser feita com cuidado e que a empresa deve avaliar vários aspectos no preço, qualidade e entrega pontual antes de tomar uma decisão. Além disso, é importante manter uma boa relação com os fornecedores para garantir que a empresa possa contar com eles a longo prazo. No próximo vídeo, vou falar sobre o erro número 14, não ter um plano de sucessão. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Grande abraço, sucesso!